Boa tarde amigos, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o controle de uma praga muito ocorrente no cultivo protegido e até mesmo no campo aberto que é chamada de traça, popularmente conhecida como traça, ou seja, tuta absoluta. Então acompanha aqui comigo que vocês vão ver uma lavoura de tomate italiano e aprender a identificar quais são as ações para o controle dessa enfermidade aqui dentro da nossa estufa. Então aqui como vocês podem observar, já temos aqui um italiano sendo desfolhado e aqui vocês vão observar comigo essa folha que tem nela ataque da praga, tá? Essa aqui já eclodiu, já está sem a lagarta aqui, mas nós também temos aqui dentro, do outro lado da estufa, armadilhas com feromônio que já capturaram aqui um inseto adulto, tá? Da traça e também armadilha luminosa. Então essas são duas ações que vocês podem estar fazendo dentro da estufa, a instalação de armadilhas para monitorar a praga e logo que identificada a praga entrar com o controle biológico, que pode ser feito através do tricograma, que é um inseto que é colocado aqui na haste do tomate são vespas que vão eclodir aqui e vão controlar a traça. Vamos ver se eu acho uma aqui pra mostrar pra vocês, colocada amarrada aqui no fitilho. E também o uso de bacilos, né? Bacilos unigiense. Tem várias empresas hoje que trabalham com bacilos. Pode ser feito aqui também, até mesmo consorciado com o balvéria ou metarrhismo também, pra já controlar outras lagartas, outras pragas, aproveitando a pulverização. E aqui que eu queria mostrar pra vocês, então, a cartelinha do tricograma, né? Então quer dizer o seguinte, que aqui dentro, aqui vem colado ovos de uma vespa que preda a lagarta, que é a praga que ataca o tomate. Então aqui, mais um exemplo pra vocês de controle biológico com tricograma. Tchau, tchau.